Oiê, Lolitas! Tudo bem com vocês? Aqui é a Patrushai! E hoje está aqui para reagir a um vídeo que se chama Pony Parade! Foi a Harriet que me mandou! Então, vamos lá! Ah, meu Deus! É a Twilight! Elas estão tocando uma música? Ai, não acredito! A pinca na bateria... Ai, eu, Lolitas, com um pandeirinho! A Death na guitarra... Ah, meu Deus! Desde a... O quê? A Apple e a Harriet? Olha, é o bumbum! Todo mundo na falta! Olha, escuta a luz, gente! A Sweetie! Nossa, é uma panda? O Shining Armor da Trumba! Meu Deus! Olha a Kaydance, gente! Não sabia que a Kaydance tocava? Agora... Ah, a Kaydance é a última! Mas eles são muito fofos! Eu tô apaixonada! A Prefeita! Até a Prefeita na banda? Não acredito! Ai, meu Deus! A Mini Valley! A Sherry Lee! Até a DJ, gente! Faltou só o óculos da DJ! Ai, meu Deus do céu! A coisa mais fofa! O Big Mac! Meu Deus! Eles pularam! O Big Mac! Os Wonderbolts! A Speed Fighter! Ai, meu Deus do céu! A Médicas! Médicas ali! Lulitos! Olha quantos pôneis! Pônei viu inteira! As irmãs da Pink! As irmãs da Pink ali! O Chacar é da Pink em cima da Monde! Ai, meu Deus! Eles são tão fofinhos, Lulitos! Eu tô apaixonada! Ah, o outro girando ali! Que engraçado! Ah, a Bumbum! A Terp! Ai, eita! Como eles giram! Olha a dancinha! Olha a dancinha, Lulitos! Olha o pezinho! Mexe o pezinho! Ah, e a musiquinha legal! Ah, a Lyra com a Lyra! Ah, que fofo! Nossa, mais pôneis! Quanto pônei! Eu não tô nem conseguindo identificar! A Trixie! A Trixie! Os irmãos, Sufling e Flam! Eles estão aqui! Eu não acredito que eles estão aqui! Fingendo de bonzinhos e safados! Ai, meu Deus! A Senhora Cake! A Terendu! A Foto Finish! A Sunset! Meu Deus! Tá todo mundo aqui! A Zecora! A Cocopomel! Até a Celeste! Não, se ela tá com o microfone! Ela e a Luna! Ah, mas elas tinham que estar aqui, né? Não é possível! As Princesas de Equestria! Ai, eu tô tão apaixonada! Que coisa mais fota! Vontade de apertar! Ah, eu nem sei que pônei eu mais gostei! Ai, Lunitos! Eu amei! Amei eu ali gritando com o dragão! Eu lembro desse dia como se fosse ontem! A Pink nos balões! Nossa, Pink! Ai, eu apaixonei nesses pôneizinhos! Atuais no meio dos livros! Como sempre! Lunitos! Se vocês também gostaram, deixem aí o botão do like! A Harry e a Apple brigando essas duas! E a Rainbow Rino, né, Rainbow Dash? É, Rainbow Dash! A Derpy! Enviando na caixa! Essa Derpy! Ai, eu amei esse vídeo! Eu amei a musiquinha que eles tocaram! É tão fofinha! Comentem aí o que vocês acharam! E aí